A mensagem de hoje, que eu gostaria que a gente estudasse junto, em primeiro lugar, é uma mensagem que serve para mim, para o meu esposo, para a minha família, para a nossa situação. Então, não é recado para ninguém, não é nada disso, é para mim, em primeiro lugar. E, com esperança, todos nós podemos aprender juntos com aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos reconhecido como sendo a vontade de Deus. E que todos podemos aprender juntos com as experiências uns dos outros, não é? O título que eu coloquei hoje é esse aí, olha, pilhas não incluídas. E eu gostaria de contar como se fosse uma parábola. O que é isso dali? Um presente. É gostoso receber um presente? Hum, as crianças que estão aí, é gostoso receber um presente? É, Laurinha? A Laurinha fez assim lá no fundo. É muito bom receber um presente. Geralmente vem num pacote tão bonitinho ou colorido, olha que pacote bonitinho. E, principalmente, as crianças, quando elas recebem um presente, elas ficam animadas. O que tem dentro? O que será? Será que é um brinquedo? Será que é aquela luva de jardim que eu queria tanto de couro? Será que é uma enxada nova que meu pai comprou pra mim? É, vamos trazer pra nossa realidade. Mas a gente fica feliz. E o garotinho da história de hoje é como uma parábola, mas é uma história real. Ele recebeu um presente e ele tava super animado. O que será que é? E ele rasgou, as crianças não fazem assim? Rasgam o pacote. Adulto abre tudo bonitinho, vai abrindo, tira o durex bonitinho, não rasga nada, né? Criança já rasga tudo, não aguenta aquela ansiedade e quer ver o que tem dentro. E a hora que ele abriu, ele abriu aquele pacote e ele viu o que que era. Era um carrinho. Pra um garotinho pequenininho, um carrinho. É uma coisa alegre? É uma coisa feliz? Ele fica contente? Era um Jeep 4x4. E ele abriu aquele pacote e pegou aquele carrinho e saiu empurrando aquele carrinho, fazendo aqueles sons todos, que eu não vou fazer porque eu não sei, como uma criança sabe fazer, sabe? Bibi, e batendo, e subindo, e todos aqueles sons. Feliz da vida. Se não fosse por alguém mais sábio e mais experiente que ele, chamá-lo e dizer assim, filho, vem cá, traz esse carrinho aqui. E aí o filho traz o carrinho, lógico, pro colo do papai, e o papai explica, filho, esse carrinho não é assim que brinca. Esse carrinho é a controle remoto. Mostrou um controle, explicou como que funcionava. Mas como os brinquedos, geralmente, que funcionam a pilha, geralmente eles não, não vêem incluso a pilha. Não é assim? Poxa vida! Não vêem incluso a pilha. Que decepção! E essa, na verdade, é uma parábola. E que nós podemos aplicar na nossa vida. E eu queria começar aplicando dessa forma. Quantas vezes você já se decepcionou por descobrir que você estava sem pilhas? O que significa isso? Que você agiu de alguma forma sem o poder de Deus. E você não pôde ver o poder de Deus na sua vida e você agiu de alguma forma. Não é decepcionante isso? Você não vem com pilhas. Tem poder em você? Não, não vem. A gente não vem com pilhas. O poder, a fonte de poder está em Deus. E quantos de vocês já tiveram essa decepção? Às vezes não faz tanto tempo. Às vezes foi recente. Que nós nos decepcionamos por termos feito alguma coisa e a gente reconhece, a gente sabe. Esse não é o poder de Deus. Quem sabe é o meu eu. Não é o nosso pior inimigo? É isso mesmo. Então todos nós já passamos. É como se nós estivéssemos nos empurrando por aí, igual aquele menininho empurrando jipe. Nos empurrando por aí, vivendo a nossa vida sem poder. Então aí você não experimenta um brinquedo em toda a sua capacidade. Ou seja, você não experimenta a vida cristã em toda a sua capacidade de poder. Entende? O brinquedo que ele ganhou ia muito além do que sair por aí empurrando. Era algo, a mentalidade dele amou conhecer aquilo. Um controle remoto. Uau! Existe uma fonte de poder que é também assim. Uau! Pode controlar a nossa vida. Na verdade, a gente pode ter vivido essa semana alguns momentos que você pode ter percebido assim. Eu fui um marido sem poder. Sem o poder de Deus na minha vida. Eu fui uma esposa sem o poder de Deus na minha vida. Ou quem sabe você olhou para os seus filhos e viu os seus filhos vivendo, fazendo alguma coisa que você fala, Ah, não. Sem o poder de Deus. A gente reconhece essas coisas na nossa vida? Porque o Espírito Santo fala. Fala para a nossa consciência. Então é como se a gente estivesse crendo mentalmente numa verdade. Pode ser que a gente creia mentalmente na verdade. Não é assim? Trabalhe num ministério. Eu não estou falando de nenhum de vocês aqui em específico. Eu estou falando de mim. Nossa família tem um ministério. Então pode muito bem ser que eu conheça a verdade, eu trabalhe em um ministério, seja ativa na pregação do evangelho e ainda assim viva momentos sem poder. Pode acontecer isso ou não. Todos nós vamos concordar com isso. Nós podemos ser extremamente ativos e completamente sem poder. Essa é a questão. A Bíblia fala isso, fala dessa experiência que eu contei para vocês como sendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder ou a eficácia. A gente conhece esse texto. Então se a gente vive uma vida com todos os externos, pregando o evangelho, mas a gente não tem o poder, e aonde é que a gente é a gente mesmo? Em casa. Porque com os outros aqui a gente é muito educado. A gente trata bem todo mundo. Aí chega em casa e grita com o marido. Grita com os filhos. Então é em casa que a gente é quem a gente é. E veja só, quando eu falar aqui sobre essas coisas externas, sobre as reformas, sobre a pregação do evangelho, não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Tá bom? Por favor, que ninguém chegue a essa conclusão. A Carol falou contra a obediência. Não é isso. O que eu quero que a gente entenda aqui juntos é que a gente pode ter essas coisas externas e negar o poder na nossa vida. Tá bom? Então vamos manter isso em nossa mente. Então antes da gente passar para as próximas coisas, eu queria que a gente entendesse a nossa primeira missão. Qual a nossa primeira missão? Obter uma união vital com Jesus. Sim ou não? E depois, permanecer nessa união. Isso é tão importante quanto obter uma união. É permanecer. Ok? E aí olha lá, você está conectado com Cristo? Pense na sua vida. Quanto por cento do tempo? 25%, 50%, 70%, 90%? Às vezes pode ser que você responda assim, é realmente talvez uns 90% ou outros vão dizer, talvez uns 70%. Mas se a gente fosse perguntar assim para a esposa, seu marido está conectado com Deus quanto por cento do tempo? Será que a resposta poderia ser diferente? Se a gente perguntasse para os nossos filhos, sua mãe está conectada com Deus, a maior parte do tempo, quanto por cento? O que será que eles diriam? As pessoas que moram conosco dentro da nossa casa. O que elas diriam sobre nós? Então vamos refletir nisso daí. Uma outra coisa que eu queria apontar para vocês é a diferença entre esses dois termos. Relacionamento e conexão vital. Tem diferença? Tem diferença? Tem diferença. Hoje a gente escuta assim, olha, basta você ter um relacionamento com Jesus. Tudo gira em torno do relacionamento com Jesus. Veja, não é errado. A questão é, é que relacionamento a gente está acostumado com relacionamentos, comparar com relacionamentos terrenos. Ou seja, eu tenho relacionamento com os meus irmãos, nós somos em seis irmãos. E eu mando mensagens para eles, a gente se telefona, a gente se fala. Mas são eles que me dão a vida? Eles são oniscientes? Eles tomam a decisão por mim? Eu tenho relacionamento também com pessoas, às vezes até da faculdade, às vezes a gente manda mensagens saudosas, já enviei livros para eles. E é um tipo de relacionamento? A gente tem relacionamento aqui entre amigos, a gente tem afinidades, não tem? Às vezes sai fazer caminhada juntos, sai fazer alguma atividade juntos e a gente tem algo em comum. É um relacionamento. Mas depois cada um vai para a sua casa e cada um toma suas próprias decisões. Então relacionamento é diferente de conexão vital. Eu dependo de Cristo, Ele que me dá a vida. Ele é onisciente, é Ele que me ajuda a decidir, a tomar, a fazer as minhas escolhas e a viver a minha vida. Então tem diferença. Então por isso que às vezes a gente diz assim, se você tiver um relacionamento com Cristo, é isso que importa. E a gente não entende essa diferença. E a gente pensa que se a gente pegar um livro e abrir e, sabe, fazer esses 40 dias com Deus, esse tipo de coisa, às vezes serve para acalmar uma consciência. Eu estou tendo um relacionamento com Deus. E não entende o que é conexão vital. Que tipo de relacionamento que você tem que ter mesmo com Deus. De dependência total, absoluta, completa e submissão. Então eu queria que a gente entendesse essa questão dessa diferença. Olha, a gente tem relacionamento com muitas pessoas na vida. Irmãos da igreja, amigos, parentes. Mas não são nada parecidos com o tipo de união, ligação, conexão que preciso ter com Jesus. E sem essa conexão viva e permanente, nós estamos correndo atrás do vento. É correr atrás do vento. Sem esse tipo de conexão. Então, esse termo relacionamento, ele é meio genérico, ele é meio comum. Então, quando a gente for... Eu não gosto mais de usar esse termo relacionamento por causa da nossa mentalidade que já está acostumada. Assim, relacionamento é você ir lá, conversa um pouquinho e vira as costas. Com Deus não é assim. Com Deus é conexão, você não deixa ele lá. E você leva ele para tudo que você faz. Então, com esse tipo de conexão vital, que é viva e permanente, é obter e permanecer conectado. Com esse tipo, a gente vai poder trazer o poder de Deus para dentro da nossa vida. Se você é casado, agora você vai ser um marido com poder. Uma esposa com poder, pais com poder, jovens com poder e crianças com poder. Por que não? Com certeza. Então, com esse tipo de conexão, a gente traz para dentro da nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. O eu morre o tempo todo e Cristo vive o tempo todo. Não é Cristo vive em nós de vez em quando? Esse tipo de coisa que, sabe, enxerta na videira, arranca da videira, enxerta na videira, arranca da videira, enxerta na videira. Nós precisamos entender que não é isso. É conexão permanente. Inclusive, é dessa forma que o evangelho é pregado. Por pessoas que estão conectadas com Cristo. Famílias cheias de poder. O que é que diz o texto do Espírito de profecia? O que é um testemunho em favor da verdade que nada mais se compara? Vocês se lembram? Uma família bem ordenada. Bem disciplinada. E isso só é possível com poder. Sem poder, não é possível. Aí você vê de vez em quando o filho obedece, de vez em quando não. De vez em quando o marido vence aquela vontade de falar uma palavra áspera e a esposa, de vez em quando vence aquela vontade de responder ásperamente. Não. É o tempo todo. É isso que Cristo veio nos oferecer. Uma vida cheia de poder em abundância. Eu até escrevi aqui, impacto e esperança. A gente fala muito do impacto e esperança. A gente também distribui os nossos, os livros, não é? Do Espírito de profecia. O grande conflito. Nós distribuímos muitos também no nosso trabalho missionário. E eu sei que todos aqui têm essa obra no coração. Distribuir literatura faz parte do plano de Deus, para a pregação do Evangelho. Mas o verdadeiro impacto e esperança é você ser uma família bem ordenada. E cheia de poder. Você entende a diferença? Essa questão do poder de Deus na família, principalmente nos últimos dias, me fez lembrar do texto bíblico. Olha, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ou seja, enquanto num lar você via desarmonia, depois você vê famílias, olha, o coração dos pais e dos filhos estão, é um só. Restauração. Casamentos restaurados. Famílias restauradas. É bíblico ou não é bíblico isso? Esse conceito. A maior prova do poder do cristianismo é pregar bastante o Evangelho. de distribuir bastante livro? Gente, isso é bom. Eu não estou dizendo que isso não é bom. Tá bom? Por favor, entendam. Não estou falando contra isso. Eu também gosto de distribuir livro. Mas qual é a maior prova do poder do cristianismo? Uma família bem ordenada e bem disciplinada. E olha a outra frase. Isso recomenda a verdade como nenhuma outra coisa pode fazer. Não tem comparação. Pois é um testemunho vivo do seu poder sobre o coração. O outro texto. Qual é a nossa ocupação nesse mundo? Olha só. Ensinar, descobrir as virtudes e ensinar para os nossos filhos e nossa família. Porque aí sim, nós vamos exercer influência sobre outras famílias. E vamos poder ser uma força educadora, ainda que jamais venhamos a abraçar um magistério. Está entendendo isso? Que coisa é isso? Que poder é esse? Uma família bem ordenada e disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus do que o ouro fino, mesmo que o mais fino ouro de Ofil. Que maravilhoso. É só, por exemplo, nós pensarmos no exemplo de Jesus. Pense no exemplo de Jesus. Por que que ele não começou o ministério dele quando ele tinha 12, 18 ou 21 anos? Por que que ele teve que esperar até os 30 anos? Lê essa frase pra mim, alguém. Por quê? Porque o evangelho precisa funcionar primeiro em casa antes de ser levado para o mundo. Sim ou não? Sim. Precisa ter funcionado dentro da sua casa pra você ser capaz de enviá-lo, exportá-lo para o mundo. Então Jesus ficou fazendo o que até os 30 anos em casa? Aprendendo. Vivendo toda a verdade. Construindo um caráter forte pra depois sair e levar aquilo que ele havia aprendido em casa, ele podia então agora levar para os outros. Será que o evangelho tem funcionado dentro da nossa casa? A vida de Jesus mostra justamente isso. Sem ter funcionado lá em casa, não adianta a gente querer ser um missionário que prega o evangelho para o mundo. Vamos ler um outro trecho aqui, nossa primeira missão, vamos relembrar. Obter e permanecer em uma conexão vital com Jesus. Porque aí você vai ser um obreiro missionário primeiro no? Num lar. Depois, funcionou pra você? Funcionou pra sua família? Vocês são uma família bem ordenada? Agora vocês podem exportar aquilo que realmente funciona em casa, pro mundo agora. Se não houver uma demonstração viva, não há testemunho eficaz. Sabe, às vezes, a gente tem uma mentalidade, às vezes um pouco ainda institucional, de foco na pregação, foco na missão, como se fosse algo assim, convencer um monte de gente de um conjunto de verdades, convencer um monte de gente de que Jesus estava voltando sem ter vivido na sua própria vida. A gente pensa que pregar o evangelho é isso. Poxa, a gente entregar grandes conflitos pras pessoas vai ser uma bênção pra elas, sim ou não? Mas sem o testemunho. Vocês se lembram do texto, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo? Em testemunho. Enquanto falta o testemunho, então o fim não vem. Então a gente pode enviar luz pra várias pessoas, vai ser uma bênção pra elas, mas sem o testemunho, tá faltando alguma parte da equação. Tá faltando o poder? Então, nós não podemos nos esquecer dessa questão. É em testemunho. E não é um testemunho, sabe, um testemunho frouxo. Um testemunho de vez em quando. É um testemunho 100% do tempo, especialmente dentro do lar. Dentro da nossa casa. É muito mais fácil, eu quero ver se vocês concordam comigo. É muito mais fácil a gente sair e ir entregar livros ou ir dar um estudo bíblico do que olhar a nossa feiura de caráter lá dentro de casa. É muito mais fácil eu me focar naquilo porque aquelas coisas eu não quero nem ver. Não quero nem prestar atenção. Meus filhos do jeito que estão... Não, vou lá entregar um livro. É muito mais fácil a gente pensar nos de fora do que a gente adereçar e enfrentar e encarar os problemas que temos dentro da nossa casa, muitas vezes. De impaciências, de irritabilidades, de ressentimentos. Às vezes, de desobediência nos nossos filhos. Porque quando a gente coloca o foco nessas coisas, no meu caráter, dos meus filhos, meus irmãos, eu vou precisar de quanto poder? Muito poder. Eu vou precisar de muito poder. Eu estou lendo um livro que se chama Deus é Suficiente. Quem escreveu foi o Jim Hamburger. Não sei quantos de vocês conhecem, que ele escreveu Fuga para Deus. E esse é um trecho do livro que eu coloquei aqui para vocês lerem. Aqueles que seguem a Cristo sentirão que a parte de seu chamado criaram uma família bem ordenada, bem disciplinada e centrada em Cristo para ser uma testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo. De uma verdadeira religião que é do coração, onde o amor está em primeiro lugar para os seus filhos e um para o outro, marido e mulher, ambos os pais monitorarão com oração e sucesso às necessidades espirituais e temporais de sua família. Eles implementarão uma disciplina adequada que restringe o egoísmo e traz obediência sem o uso da força, aspereza ou raiva. Porque os ouvidos desses pais estão sintonizados em Cristo para orientação. Por quê? Porque esta é a sua prioridade espiritual e primeira missão. Sabe, às vezes a gente impõe obediência nos nossos filhos e é fácil porque nós somos maiores às vezes segurando uma vara na mão ou falando bem alto com eles, isso é ameaçador e a gente pode impor uma obediência. Porém, o que Deus quer que a gente aprenda é guiar os nossos filhos até os pés de Cristo para eles obedecerem voluntariamente por amor, igual você obedece a Jesus, tem que ser de maneira voluntária e por amor, nós temos que ter essa sabedoria de ensinar o nosso filho a obedecer dessa forma também. Eu estava fazendo um cálculo, mais ou menos uma criança de um metro para um pai que tem, eu não me lembro direito quanto que é o cálculo, um e setenta, um e oitenta, mas era como se fosse alguém aqui do meu lado de quase três metros de altura. Quase três metros de altura. Segurando uma vara na mão e falando bem brabo comigo, isso é assustador? Pensa num gigante na sua frente com uma vara na mão e olhando para você de maneira e falando com você de maneira, eu não estou falando contra a correção, porque a correção é importante e é necessária. Eu estou falando que a gente precisa ensinar os nossos filhos, guiar os nossos filhos para eles terem a obediência da fé, da mesma forma como nós. e às vezes é mais fácil impor obediência do que ensinar a obediência. Então é assustador se a gente parar para pensar alguém de quase três metros de altura vindo para cima de mim com a mão na cintura andando para cima da gente. É assustador? E eu fiquei pensando na questão de Eva. Eva lá no jardim do Éden ela era livre para escolher, sim ou não? Se cada vez que ela pegasse o fruto Deus aparecesse do lado dela com uma vara na mão ó, se você comer ó, isso seria liberdade? Ela obedeceria pelo que? Medo. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, a gente ensina a obediência pelo medo. É só uma reflexão, eu não conheço como vocês educam os filhos de vocês em casa, mas é uma reflexão para a gente que precisa ser feita. Precisamos de poder, poder, para nós ensinarmos o nosso filho a obedecer não por medo, não porque vai perder alguma coisa, porque tem uma consequência horrível, ai que medo, não é por isso, mas é por amor, voluntariamente. A gente precisa de sabedoria e muito poder para isso. Tem um texto, Fundamentos do Lar Cristão que diz assim, os pais precisam ser firmes e bondosos em sua disciplina. Gente, dá a impressão que uma coisa exclui a outra. firme e bondoso é só com Cristo. É só com Cristo. Porque geralmente a firmeza para a gente não tem nada, exclui, não tem nada a ver com bondade. É só Deus para nos dar, o Espírito Santo para nos dar esse equilíbrio, firmeza com bondade. Dessa forma guiar os nossos filhos, levar os nossos filhos para os pés de Jesus para eles escolherem obedecer. que coisa linda isso. Então, se funcionar na minha família, na sua família, vai funcionar em qualquer outro lugar aí fora. Se não funcionar na família, por que que não vale a pena a gente ficar exportando se não funcionou? Por que que não vale a pena? Sabe por quê? Porque o nosso testemunho vai estar misturado com uma vida vivida na carne, pelo menos de vez em quando. Aí, nosso testemunho vai estar contaminado pelo nosso mau humor de vez em quando, sabe? Pelas nossas grosserias de vez em quando, pela nossa impaciência de vez em quando, pelos filhos desordenados, às vezes é um casamento frio. Sabe que tem estilos de pessoas que brigam e tem estilos de pessoas que não brigam. Não brigam, você não vê briga no casal, mas é tipo uma guerra fria, sabe? Não ignora o outro, cada um fecha e fecha no seu cantinho a guerra fria. Não são de levantar a voz, não são de brigar, mas quando tem alguma coisa se fecha. O que que foi? Nada. É guerra fria. Então, veja só, pregar um evangelho sem ter funcionado no nosso casamento, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, a gente vai levar o evangelho não demonstrando na nossa vida, vai estar contaminado por essas demonstrações que falam contra Cristo. Ou isso glorifica Cristo? Ou isso cumpre aquilo, temei a Deus e dá-lhe glória, isso glorifica a Deus? Mal humor glorifica a Deus, mas só de vez em quando? Irritação e impaciência glorifica a Deus? Mas só de vez em quando, assim? Não. a gente gosta muito de dizer aquela citação, eu vou começar e vocês vão terminar. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, ele virá para reclamá-los como seus. Isso, uma impaciência de vez em quando reflete perfeitamente o caráter de Cristo. Sim, maledicência. Reflete o caráter de Cristo perfeitamente, mas só de vez em quando? Não. Então, ele não pode vir para reclamá-los como seus. Não pode vir para nos reclamar como seus. Você entende? Não traz o fim sobre nós, não traz a volta de Jesus sobre nós. A gente pode estar envolvido em pregar o Evangelho no sentido externo, sem o testemunho, então o fim não vem. Você entendeu? Eu queria falar também sobre a verdadeira comissão do Evangelho. É um princípio bem poderoso que tem em Efésios. Efésios no capítulo 4. Eu coloquei os trechos que eu quero que a gente olhe aqui e você pode acompanhar aí. Mas Efésios capítulo 4, no verso 7, diz uma frase. A graça foi dada a cada um de nós. A cada um de nós inclui quantos? Todos. Todos. Teus filhos também? Esposas, maridos, jovens, todos. A graça foi dada. Depois eu acredito que está no verso 12, que diz que é para o aperfeiçoamento dos santos, ou abastecimento, ou para equipar os santos. Eu não sei o que a sua versão diz. Então, a graça foi dada para fazer o que conosco? Nos aperfeiçoar, nos encher de poder, nos equipar. ó, a vida, casamento, filhos, família. A vida cheia de poder. Então, para quê? Para que a gente precisa ser aperfeiçoado, equipado, cheio de poder? Para a obra do ministério. Aí deve estar no verso 12 ou 13. Para a obra do ministério. Então, depois que a graça aperfeiçoou você, fez efeito na sua vida, agora você pode ir para a obra do ministério. você pode pregar para os outros. E aí, olha, depois disso, a edificação do corpo de Cristo, a igreja vai crescendo. Porque as pessoas vão vendo que poder é esse maravilhoso. Vem cá. Sabe igual a mulher de Samaria? Vem, gente, vem e vê. Vem e vê que povo cheio de poder é esse. E a igreja de Cristo vai sendo edificada e vai crescendo. Vão se decidindo por Cristo também. E aí, depois, todos chegam à unidade da fé, à estatura completa de Cristo. Essa aqui é a verdadeira ciência da salvação na sua ordem. Você encontra a Cristo a fonte de poder. Funciona para você quanto por cento do tempo? 100% do tempo. E aí você, a sua família vai ser transformada. Bem ordenada e disciplinada. Funcionou para a sua família também. Agora você está perfeitamente aperfeiçoado e equipado para a obra do ministério. A igreja cresce, há unidade. a união. Como que a gente quer sair para pregar o evangelho sem ter sido aperfeiçoado? Como que a gente quer ter união, falar a mesma língua sem ter sido aperfeiçoado? Pela graça de Cristo. Equipado, cheio de poder. É por isso que às vezes tem tantas diferençazinhas entre nós. Porque a gente não foi aperfeiçoado pela graça de Deus. Todos juntos, né? É a mesma graça, não é a mesma graça? Então não tem como edificar a igreja sem ter edificado a família, sem ter edificado o meu caráter. Tiago, não, primeiro Timóteo no capítulo 3 coloca dessa forma. Que governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Pois se um homem não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você entende que às vezes a gente quer inverter a ordem das coisas? O nosso foco está em missão lá fora. Não, missão lá fora, ok, precisamos pregar na missão lá fora. Mas o nosso foco tem que estar primeiro onde? Missão lá dentro. Esse é o foco. E enquanto você prega lá fora, você não perde esse foco que é permanecer unido com Cristo, você e toda a sua família. Esse é o nosso foco como famílias. Famílias de Jesus Cristo. Coloquei uma frase aqui porque às vezes a gente quer mudar o mundo. virar o mundo de cabeça para baixo como fizeram os discípulos. Mas não se muda o mundo, nem a comunidade, nem a igreja, a menos que se mude o homem, a menos que você mude. Se mudar você, você muda a sua família. Se a sua família muda, ela muda a igreja. Nós estamos aqui, aqui é uma igreja. E aí a igreja, por sua vez, pode mudar o mundo. Essa é a equação, é simples, essa ordem não tem como inverter. Não tem como inverter. O lar cristão é uma lição prática. Também é do livro que eu estou lendo. Se o cristianismo pode ser vivido lá, pode ser vivido em qualquer lugar. E é por isso que Jesus passou 30 anos tranquilos em sua casa, atendendo as necessidades de seus pais, atendendo as necessidades de sua família. Por quê? Porque foi seu campo de treinamento para depois dos seus 3 anos e meio de ministério. Quando pudesse ser vivido no lar, ele poderia exportá-lo para o mundo. Ó, como eu gostaria que pudéssemos aprender com o exemplo de Jesus. Estamos tão ocupados tentando imitar os seus 3 anos e meio de ministério que perdemos completamente aquilo que qualificou Jesus para esses 3 anos e meio. Jesus não abandonou os seus deveres de sua vida doméstica por uma obra maior. Importava, ou seja, trazia o pai para si até o produto ficar tão bom que aí ele podia levar para fora. Então vamos entender direito. A família primeiro, depois o mundo. Esse é o nosso foco. Aí às vezes a gente diz assim, não Carol, nós precisamos nos gastar e nos deixar gastar pela obra igual Jesus fazia. Amém! Amém por isso. Mas você quer imitar Jesus? Então imite Jesus. Funcionou primeiro onde? No lar. Funcionou primeiro no lar. E enquanto ele estava em missão, ele passava o dia inteiro em missão, sim ou não? Atendendo as pessoas. E aí ele passava fazendo o que à noite? Dormindo bastante? Quantas noites ele passou em oração? Então se você quer como missionário passar o dia inteiro trabalhando para a obra, você tem que passar uma parte da madrugada em oração. Se não noites inteiras. Ele é nosso exemplo. a gente quer inverter as coisas e a gente quer passar o dia todo trabalhando para o Senhor, nos gastando pelo Senhor. E aí a gente vê de vez em quando a pessoa está tão envolvida naquilo que ela não tem tempo muitas vezes para a comunhão. Não tem tempo muitas vezes para educar os filhos no lar. Porque missão, gente, missão. E os filhos não tem tempo. A comunhão não tem tempo. Eu estou falando isso de mim. porque eu, nós vivemos, nós temos vivido uma vida de viagens e muitas vezes viaja até tarde, acorda cedo para viajar. Quando é que eu vou ter tempo para a comunhão com Deus? Como que eu vou ter tempo para educar os meus filhos? Entende? Então eu estou falando primeiro para mim mesma. O meu foco, eu não posso perder o foco. O meu foco está conexão com Cristo constantemente e a minha família. É só assim que a gente vai poder tocar o mundo com eficiência. É isso que é ser um instrumento nas mãos de Deus. Uma família bem ordenada nada mais pode fazer o que uma família bem ordenada faça. E às vezes, eu não estou dizendo que não há diferença, porque há diferença nos nossos filhos para os filhos de fora. Há diferença na nossa vida para muitas outras pessoas. Mas poderia haver muito mais. às vezes, parece que a gente está vivendo uma pequena fração daquilo que é possível, sabe? Empurrando o carrinho. Super legal empurrar o carrinho. Mas cadê o poder constante de você dizer não para as tentações constantemente e sim para Cristo e se submeter a Ele o tempo todo? E não só você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Essa é a possibilidade que está diante de nós. esse devia ser o nosso foco. Então, o primeiro trabalho dos cristãos é viver em casa na família. O segundo é estender para os nossos vizinhos aquilo que funcionou no lar. É simples. Olha, não é suficiente um conjunto de doutrinas. Vamos estudar bastante a Bíblia para a gente descobrir todas as doutrinas, tudo o que o Senhor disse. Vamos descobrir tudo, mas não é suficiente. Não é suficiente um estilo de vida, reformas de tudo que é coisa, reforma de saúde, vamos descobrir mais coisas, reforma do vestuário, participação na obra, vamos gente, vamos lá, vamos pregar o Evangelho, todo mundo, todas as famílias. Não é suficiente. Sem o poder de Cristo em mim, não é suficiente. Sem o poder de Cristo na minha família, não é suficiente. mudando a minha vida, meu casamento, tudo. Olha só Salmo 55, verso 19, o que que diz? Porque não há neles nenhuma mudança, portanto, não temem a Deus. Precisa haver uma mudança do caráter. É o coração primeiro, é o caráter primeiro. Isso vai mostrar que a gente teme a Deus. É muito fácil eu vestir uma saia. Eu quero ver meu marido fazer alguma coisa e me provocar e eu dizer sim para o Senhor e não para o meu eu, porque a minha vontade como ser humano vai ser de retaliação. Alguma coisa eu vou ter que dizer para ele. Não vou ficar calada. O meu eu me impele a fazer isso. Então, o que eu preciso é do poder de Deus controlando a minha língua, o meu temperamento. Entende? A Bíblia, na verdade, tem um conselho que diz assim, olha, limpe o seu próprio quintal antes de querer limpar o do outro. É insanidade pensar que eu posso influenciar a comunidade a mudar, o mundo a mudar, se eu e minha família não mudamos. É insanidade mesmo. E a Bíblia coloca dessa forma. Uma árvore boa pode dar fruto mau, uma árvore má pode dar fruto bom, então pelos seus frutos os conhecereis. O que que é o fruto mesmo? Todo mundo sabe o que que é o fruto? Mansidão, domínio próprio, fé. Então, veja só, vai além de uma mera profissão em verdades. Vai além de um conhecimento profundo de doutrinas, de profecias. Você pode nomear o que você quiser. Vai além disso. Vai além de dizer assim, nós somos a igreja remanescente. Nós somos da verdade presente. Vai além disso, entende? Vai além disso. Se trata de se tornar um testemunho vivo do poder de Deus, quanto? Por cento do tempo. Sempre. Se trata disso. O fruto se trata disso. Então, olha esse texto. também do livro que eu estou lendo. Tenha em mente que é possível para uma pessoa iludida realizar um ministério espetacular usando tanto as escrituras como o nome de Jesus sem ter a sua casa em ordem. Até os demônios acreditam e tremem, mas a casa deles está em ordem? E aí faz uma pergunta. A sua está em ordem? A nossa casa precisa estar em ordem. Sabe? Não pode haver falta de cortesia, grosserias, rudeza um com o outro. Não pode haver esse tipo de coisa. Não glorifica o nome de Deus. Não reflete perfeitamente o nome de Cristo. Então, não pode vir o fim. Ele não pode nos reclamar como seus. Não pode. Esse, sua casa está em ordem, eu chamo de teste ácido. Sabe? Esse é um teste bem ácido. Não é nem um pouco gostoso às vezes da gente fazer. Nós vamos precisar de poder ao a gente entender o que Deus espera de nós na família. Agora, eu queria que vocês lessem comigo. Eu coloquei aqui alguns relatos de famílias reais, histórias reais, pessoas passando por situações da vida real. E eu gostaria que vocês lessem comigo. Quem sabe nós não sejamos tão diferentes assim dessas pessoas aqui, dessas histórias. tá bom? Esse próximo que eu vou contar é um casal leigo. Podia ser qualquer um de nós aqui um casal leigo e muito missionário. Tá? Então, é um relato deles aqui. Se você viesse nos visitar naquela época, você encontraria uma pia cheia de louça de dois dias. Claro, quando se está focado na missão, não tem tempo para organização em casa. Então, tem três estudos bíblicos para dar. Não tem tempo de lavar a louça. Nós tínhamos muito pouco tempo para a nossa própria devoção pessoal com Deus e para o estudo individual. Apesar de fazerem esforços, quererem ser melhor, a nossa vida continuava incoerente com as verdades bíblicas que tentávamos compartilhar com os outros. Uma noite, a caminho de mais um estudo bíblico, tivemos a pior briga da nossa vida de casados. E aí, sabe o que que ela conta? Eles desceram do carro, foram até a porta, vestiram um rosto cristão, um sorriso no rosto, super alegres e animados e disseram o seguinte, olha aqui, Oi, vocês estão prontos para um estudo maravilhoso hoje sobre a volta de Jesus? Vocês querem estar prontos para a volta de Jesus? Super animados. Depois do estudo bíblico maravilhoso que eles deram, voltaram para o carro e continuaram a discutir de onde haviam parado. um casal extremamente missionário, completamente sem poder. Outra história, eu coloquei o título de cristãos infelizes, é uma família, ela, uma profissional formada, muito bem casada, o marido dela, um médico de sucesso, morando numa casa de 300 metros quadrados, achavam que tinham tudo para ser felizes, tiveram quatro filhos em seis anos e aí começou a vida a demonstrar desgaste. E eu quero que você leia comigo o relato dela, primeiro, da mãe. Olha só, esse é um dos relatos que mexe muito comigo porque fala de filhos e quebra o meu coração. E olha só, eu lutava para me controlar e não perder a calma com as crianças. É você? Sou eu? Pacientemente, eu tentava aguentar aquele barulho, aquela bagunça na casa que parece inevitável, gente, com quatro crianças menores de seis anos. Mas eu acabava explodindo e falava ásperamente e isso acabou virando rotina. Nunca vou esquecer de certa noite, o marido tinha saído fazer um parto, as crianças à noite, elas ficavam mais irritadas, mais, ó, excepcionalmente, ativas e irritantes na hora de ir para a cama. E eu vinha aguentando, vinha aguentando, até uma hora que não, não deu mais. Então, finalmente, dei um grito para chamar a atenção delas e forçar um pouco de obediência. Sentindo-me infeliz por ter perdido o controle mais uma vez, continuei gritando, justificando a minha falta de autocontrole e colocando a culpa daquilo tudo no mau comportamento delas. Vocês não se importam comigo? Eu perguntei bruscamente, diz ela. Com lágrimas nos olhos, minha filhinha de cinco anos, respondeu, eu me importo sim, eu tento agradar você, mas por mais que eu tente, nunca consigo, eu nunca vou conseguir agradar você, mamãe. Isso quebra meu coração. Quantas vezes a gente já magoou os nossos filhos por alguma coisa que a gente fez, por não termos tempo para eles. E essas palavras quebraram o coração dessa mãe. Minha raiva virou desespero ao perceber que eu vinha magoando aquelas crianças que eram tão preciosas para mim. Deitei-me na cama aos prantos. Já era cristã há anos, mas isso parecia não ter feito nenhuma diferença. Eu clamei a Deus por libertação, mas tive a sensação de que não havia mais esperança para mim. Que coisa mais triste. o esposo, um médico de sucesso, ele foi promovido para uma posição maior de diretor do programa da residência médica do hospital, mas isso teve um preço terrível. Vocês podem adivinhar qual foi o preço disso? Ele tinha tempo agora? Se já não tinha antes, agora ele ia ter algum? E olha o relato dele. Com maiores responsabilidades vieram maiores desafios e mais demanda de tempo. Senti que aos poucos estava ficando mais distante da minha esposa e dos meus filhos. Mesmo quando estava em casa, eu sempre estava ao telefone. Eu havia sido religioso durante a vida toda. Olha que filho de missionários. Mas aos 39 anos, no auge da minha carreira, tudo do melhor, uma esposa linda, filhos maravilhosos, trabalho fantástico. Interiormente, porém, eu estava morto. E ninguém sabia, nem mesmo a minha esposa, sabia o quão infeliz eu me sentia. Cristãos infelizes? Pode acreditar. E essa, essa é uma regra, não é uma exceção. Em geral, os cristãos estão sentindo esse tipo de sensação. Infelicidade. Falta de paz. Porque não encontraram o poder. Então são pessoas que na aparência parecem maravilhosas, mas nunca conseguiram encontrar a paz e a alegria. Mas não precisa ser dessa maneira. Nem com eles, inclusive, essas famílias foram transformadas por Cristo. Fazendo duas coisas, e eu vou dividir com vocês o que eles fizeram. Duas coisas muito simples e usando um texto da Bíblia, aplicando por 90 dias, Cristo transformou essas famílias. Ele pode transformar todos nós? Verdadeiramente? O tempo todo? Constantemente? Se o nosso foco estiver nas coisas certas. Nós não somos pessoas centradas em missão. Não somos pessoas centradas em profecia. Não somos pessoas centradas em doutrina. Somos pessoas centradas em Cristo. Em primeiro lugar. Com o poder dele. Senão, todas essas outras coisas vão ser um substituto para Cristo, como um ídolo. Muitos cristãos são mais ou menos como a figueira que Cristo amaldiçoou, sabe? A gente ostenta muita coisa. Verdade presente, fazemos isso, homeschooling. E a gente ostenta muita coisa. Eu não estou falando que você é uma figueira que Cristo amaldiçoou. Eu estou falando para a gente se analisar, para a gente refletir. Às vezes, a gente tem uma folhagem da tradição, das formas, das cerimônias, e não tem o poder de Cristo. Controlando a gente. O exterior da gente pode estar muito bom, mas a prova de fogo é o caráter da gente e não é nem lá fora, é dentro de casa. Essa é a prova de fogo. É na maneira como eu trato os meus filhos, como eu trato o meu marido e como eu trato o meu cachorro. Sabia? Verdade? Como que você reage quando você tropeça porque alguém deixou uma coisa no caminho? Como que você reage quando você está com fome? Quando você está cansado? Sabe aquele mau humor que vem assim querendo invadir a gente? E aí, como que você reage? Esse é o teste ácido. Por fora pode estar muito bem, obrigada, mas por dentro, quando acontecem essas coisas que nos provocam, a nossa têmpera, ou a gente permanece com Cristo, porque a gente tem Cristo, ou a gente cai. Então, os discípulos, eles tinham muito poder. Eles eram um punhado de homens e eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E hoje, existem milhões de pessoas que se professam cristãs. E cadê o poder? Por que que não viramos o mundo de cabeça para baixo? Pode ser desconcertante a gente enfrentar a resposta para essa pergunta. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você é aquilo que diz ser. Será que eu sou aquilo que eu digo ser? Você controla de modo coerente o seu temperamento. Suas paixões e seus desejos estão sob o domínio da razão. Não são eles que te dominam, mas é Cristo. Ou uma coisa importante, suas palavras. Língua, um órgão tão pequenininho, mas tem um poder de ferir os outros, de magoar todo mundo. Você controla toda palavra que sai da sua boca, você filtra por Cristo primeiro. Cristo tem que ser o seu filtro. Você viria à igreja hoje se eu tivesse avisado que eu ia passar um filme aqui de como você viveu essa semana? Você viria hoje? Se eu fosse colocar aqui como você tratou seu marido? Como você tratou seus filhos? Como você tratou sua esposa? Como você falou de um vizinho, de não sei quem? você viria. Você teria coragem de enfrentar esse relato? Eu chamo isso de teste ácido. Ácido? Bem ácido. Queria mostrar pra vocês essa imagem. Todo mundo consegue ver o que que é? Aqui é um serrote e aqui é uma motosserra. Pra quem tá lá atrás e não conseguir enxergar. Tá bom? Tem diferença entre um serrote e uma motosserra? Uau! Que diferença! Bom, eu tenho medo de usar uma motosserra, mas eu nunca consegui cortar coisas muito significantes com serrote. É difícil. Mas a motosserra a gente ouve dizer que facilita muito a vida. Quem já usou a motosserra? Facilita muito a vida? Sim, né? Então, pra muitos, essa é uma parábola, pra muitos o cristianismo é como uma motosserra. Tá bom? Um cristianismo é como uma motosserra. eles ouvem dizer que facilita a sua vida. Vai ser muito bom pra você o cristianismo. Vendem uma ideia pra você, aí você vai como se você fosse até a loja e segurasse a motosserra na mão. Uau! Que sensação de poder esse negócio ali. Decidem ser cristãos. Mas aí, quando vai pra casa, leva a motosserra pra casa, parece que o negócio não é bem assim. Leva a motosserra lá pra cortar, fazer uns cortes, tem que tirar uns galhos, umas coisas, e mexe essa motosserra e vem com essa motosserra. Mas essa motosserra é muito pesada. Não consigo... É um desastre. Um desastre a pessoa leva essa motosserra, é um desastre total. Não importa quantas vezes tenta, os resultados são terríveis. Ela é pesada, se torna um fardo, ficar carregando ela por aí, um serrote é pequeno, é muito mais fácil. E aí, elas voltam pro caminho antigo e começam a cortar com o serrote de novo e abandonam a motosserra. Vocês podem me dizer o que aconteceu com essa pessoa? Como assim? Eu vou dizer pra vocês o que aconteceu. Ela nunca aprendeu a ligar a motosserra. Fazer assim com a motosserra adianta alguma coisa? Então, elas nunca experimentaram a motosserra como um instrumento que podia cortar com o poder. e pra muitos de nós o cristianismo se tornou isso. Uau! Verdade presente, motosserra. E nunca aprendemos a usar o poder de Deus. O poder de Deus nunca foi visto em nós 100% do tempo como precisava ser. É uma parábola absurda? Você acha que é muito absurdo? Não é absurdo. Infelizmente, não. A grande maioria tenta usar o cristianismo pra viver a sua vida e abrir caminho na vida sem o poder que abre o caminho. Quem abre o mar vermelho? Deus. Então, a gente se agarra às formas, às cerimônias, ao cristianismo, a um conjunto de verdades. Me casei com as verdades. Sem Cristo. Você entende que até a verdade pode se tornar um substituto de Cristo? Outra parábola. O que é isso daí? Um campo. A gente é como se fosse obreiros e missionários em um grande campo missionário. Sim ou não? E é grande esse campo? O que a Bíblia diz? Que é muito grande. A obra precisa de muita gente, mas são muitas pessoas? Poucos. Mas o campo é grande. Então, nós somos esses obreiros e esses missionários. Porém, é como se eu e você viéssemos cultivar esse campo, todo mundo aqui já cultivou o campo. Eu digo de verdade aí de mexer a terra, arar o solo, plantar alguma coisa. Todo mundo, pelo menos, já viu isso. O que você acha de nós usarmos esse instrumento ali para arar a terra? Por que vocês não eram risada? Funciona. Não funciona. É isso que nós estamos tentando fazer muitas vezes. Querendo arar um solo com uma colher de chá. E aí é como se Deus viesse, tocasse no nosso ombro e falasse assim, sabe igual ele fez assim? Marta, Marta. Carol, Carol. O que você está tentando fazer é insanidade. É loucura. Vem cá. Eu vou ensinar vocês a usar o trator. Aí sim. Sabe, querido, está na hora da gente aprender a usar o trator. Ligar a motosserra. Ligar as coisas na tomada. O irmão tentou ligar o som aqui, não estava ligado na tomada, né? Ia funcionar em algum momento sem ligar na tomada? Irmão, se a gente não se ligar em Cristo verdadeiramente e permanentemente no momento que eu tiro da tomada, o que acontece com a música? Abaixa. Acaba. Não funciona. Está na hora da gente aprender a permanecer em Cristo. De verdade. Constantemente. qual é o seu foco? Você é um cristão centrado no quê? Obreiro? Missionário? Ou primeiro no lar? Na família? Nos filhos? E eu não estou falando para você abandonar a missão. Não chegue à conclusão que o pastor Samuel Ramos chegou uma vez num sermão quando ele fez um casamento, falou muitas coisas lindas, a esposa chegou em casa e falou para ele, daí você vai cumprir tudo aquilo que você falou lá? e aí ele disse assim, não faço mais casamento. Não é essa a conclusão que a gente tem que chegar. Qual é a conclusão? Primeiro lugar, buscar o teu caráter. Precisa refletir perfeitamente o caráter de Cristo. Essa é a sua primeira missão. Precisa funcionar em você, dentro da sua casa. Depois, você pode ir pregar o Evangelho. Então, é para isso que o Senhor está nos chamando. Você tem a sensação de que você está vivendo apenas uma pálida sombra do que você poderia ser como filho e filha de Jesus? Você tem essa sensação que teus filhos, às vezes você tem essa sensação, eles poderiam ser mais bondosos, eles poderiam ser mais obedientes. Eu poderia ser mais paciente. Você sabia que a Bíblia apresenta uma promessa de paz, que excede todo entendimento e de vitória? E sabia que são poucas pessoas que conseguem encontrar essa promessa na própria vida? Por quê? Por que que são poucas pessoas que essa promessa se cumpre na vida de vitória e de paz? Sabe por quê? Porque são pessoas, muitas vezes, é difícil a gente dizer isso, muitas vezes nós não estamos centrados em Cristo Jesus e unicamente nele. União com Cristo, tudo mais é vaidade. Em primeiro lugar, seja um com Cristo, carregue Ele aonde você for, nos seus pensamentos, nos seus negócios, em tudo o que você fizer. Em primeiro lugar, vem Deus. E a gente sabe disso? A gente está cansado de ouvir. Às vezes, a gente só não faz. Outra imagem. Está vendo esse aviãozinho aí? Ele foi um aviãozinho feito pelos irmãos Wright. Foi o primeiro avião que eles fizeram. Se ele convidasse você agora que está lá fora, o aviãozinho montado, bonitinho, e ele chamasse você para subir nesse avião e voar com eles, fazer o primeiro voo. Qual é a primeira coisa que você ia perguntar para se quer, assim, considerar subir nesse avião? Qual é a primeira pergunta que você ia fazer? Ele voa. Funciona. Outra coisa. Depois que ele levanta, voa e ele está voando lá em cima, ele fica lá em cima? Esse negócio permanece lá? Outra pergunta importante. Pousa. É importante ou não é? Ou seja, em outras palavras. Eu não vou subir aí. Não, funciona. Agora, traga para a sua vida. Não é justo. que as pessoas perguntem para você e digam assim, funciona? Funcionou lá dentro da sua casa? Funcionou lá nos seus filhos? E elas querem ver a evidência, queridos. Não basta a gente dizer que sim. Cadê a evidência? Porque é, olha, Cristo está em, Deus está em julgamento. Você sabe o que é um julgamento? Não tem que ter testemunhas? Cadê a evidência? Deus tem permitido Satanás mostrar a sua. Cadê a evidência? Você falou que não é possível. E aí Satanás está dizendo, viu? Não é possível mesmo. Olha lá aquele teu filho. Viu? Viu? Olha lá. Perdeu a paciência com o filho. Aí está a evidência. Ou você vai ser a evidência para o lado de Cristo? Cristo vai dizer, Satanás, você teve todos esses anos para mostrar a sua evidência. Casa encerrada. Você não tem evidência. A evidência está do meu lado. Os meus filhos guardam os mandamentos e tem a fé de Jesus. Amém. Que seja assim na nossa vida. Nós deveríamos mostrar para as pessoas um modelo que funciona. Uma família que funciona. Veja esse texto. Por que que Jesus disse isso para os discípulos? É importante isso. Ficai, porém, até que do alto sejais revestidos de? Poder. Ficai. Vai permanecer mais com Cristo. Os discípulos não deveriam começar sua missão até que recebessem esta promessa. Devia haver um trabalho preparatório antes e assim é conosco. Não mudou. A maioria das pessoas não gosta de ouvir isso porque isso requer uma atenção mais minuciosa da própria vida. Você gosta de ver os seus próprios defeitos. Uma atenção mais minuciosa do seu casamento e dos seus filhos. Esse é o trabalho mais difícil e a gente tem a tendência de ignorar porque a gente não gosta. Jesus esperou 30 anos. Moisés esperou quantos? 40. O apóstolo Paulo esperou 3 anos depois que foi derrubado do cavalo para sair a empregação. Que tal nós? Nós estamos realmente prontos? A gente não devia primeiro encontrar o poder capacitador para realizar a tarefa a qual nós somos chamados primeiro aplicar na nossa vida diária primeiro na nossa família primeiro no nosso casamento nos nossos filhos é dessa forma que podemos dizer com segurança venham e sigam-me porque eu sigo a Cristo. Funciona maravilhosamente. Funciona mesmo. A religião do lar é terrivelmente ineligenciada. Homens e mulheres demonstram o maior interesse pelas missões. Será que somos nós? Dão liberalmente para esse fim a fim de satisfazer a sua consciência na suposição de que dando para a causa de Deus compensam sua negligência em dar um exemplo correto no lar. Não compensa. não vai compensar a sua falta de cristianismo no lar. Mas o lar é seu campo especial e nenhuma desculpa é aceita por Deus pela negligência nessa área. É fundamentos do lar cristão. Eu confundo com educação não, é fundamentos do lar cristão. Vocês podem procurar inclusive esse capítulo porque toda essa mensagem vem dos livros do Espírito de Profecia e você vai achar cada princípio delineado ali em relação da família. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? É o poder de Deus. É o poder de dizer sim a Deus e não para o meu eu. É o poder de conduzir-me corretamente dentro de casa quando ninguém está olhando, ninguém sabe. É o poder de entregar na vontade sentimentos e pensamentos quando todos os outros estão fazendo o contrário. É o poder de permitir a autoridade suprema de Deus sobre as minhas decisões bem naqueles momentos de maior provocação e teste da têmpera. Não sobra ressentimento, não sobra amargura, ódio, irritação, orgulho, ciúme, amor às próprias opiniões, fofoca, tagarelice insensata, vãs visitações, julgamentos, nada disso. Só há abundância de amor, alegria, bondade, fé, domínio próprio, mansidão. Esse é o verdadeiro fruto do evangelho. Vai além das coisas exteriores. É um poder que permite que se viva como o próprio Cristo viveu, que era manso e humilde de coração o tempo todo. O tempo todo. Teve um caso de um pastor que uma vez foi visitar um family camp de uma família que uma família costumava fazer. Mas ele não contou que ele era pastor. e ele não contou que ele tinha ido lá para espionar. Quero ver mesmo se eles vivem. Então ele foi e ficou quase cinco dias, quatro dias e meio seguindo os filhos dessa família. Aonde os filhos iam estava aquele homem atrás. Ele não disse que ele era pastor. Aonde os filhos iam, como eles agiam, o que eles faziam, como eles tratavam os outros jovens quando estava longe dos pais. Que tal? Que tal os nossos filhos passarem por esse teste. Na nossa frente pode ser uma coisa. E quando está longe? E ele passou quatro dias e meio seguindo. E ele não aguentou. Foi falar com os pais. Se apresentou, disse quem era e falou que estava impressionado com o poder de Deus naquela família. Louvado seja Deus. Se alguém fosse seguir você sem você saber, seus filhos, por quatro dias, cinco dias, o que é que eles teriam de testemunho? se fossem ver como que você é no seu casamento. Se você não é casado, jovens, e se alguém seguisse para ver como que você age? Que testemunho que eles observariam da sua família? Essa questão precisa ser adereçada antes da gente sair vendendo um evangelho para as pessoas. Entendeu? Em resumo, a evidência de nós termos encontrado o evangelho não está em nós virmos aqui nos reunir. Está nisso? Essa é a evidência? Não, não estou falando mal contra isso. Venham, é necessário que venhamos. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é essa a evidência. Não está na reforma de saúde a evidência. Não está na reforma do vestuário, reforma educacional. A evidência de que você vive o evangelho não é viver no campo. E certamente não é compreender a verdade em si. tudo isso é importante? Sim, não é a evidência. Também não é dar muito estudo bíblico, conhecer todas as profecias e dar muito dinheiro para a causa. Também não é o nosso esforço evangelístico. Não é a gente se defender, se levantar para defender a verdade. Também não é essa a evidência. Essas coisas são raios de luz que vêm da fonte de luz que é Cristo. O cordeiro é a luz. É possível nós estarmos agarrados com a luz sem Jesus. Você sabia disso? Há uma diferença muito grande. Todas essas coisas são corretas em si mesmas e podem se tornar e com frequência se tornam o substituto de Cristo em vós controlando o seu humor. Mas eu distribuo bastante livro. Não, é Cristo em vós controlando o seu temperamento. essa é a esperança da glória. É Cristo em vós controlando a nossa língua, nossos sentimentos, nosso pensamento. Essa é a esperança da glória. E é por isso que nós ainda estamos aqui. É por isso que Jesus ainda não voltou. Porque nós temos ainda tantas diferenças entre nós, tantas coisas. É por isso. É por esse motivo. nós temos conhecimento da palavra de Deus, das coisas espirituais e também nos engajamos intensamente para levar a mensagem para os outros sem viver muitas vezes. Talvez nós tenhamos nos tornado como antiga nação judaica. Porque o conhecimento que eles tinham das escrituras, eles sabiam que eles eram, que eles tinham os oráculos da verdade. E saber disso tornou-se um substituto para a conexão com o próprio Deus. E isso mostrou-se ao eles crucificarem o próprio Cristo. O que eles fizeram? Crucificaram. Os líderes e o povo tinham todos os aspectos externos e fizeram desses externos o seu evangelho. É isso o evangelho? Não. E por isso eles crucificaram. Então nós também, a maioria de nós, a gente se casa com uma verdade, com uma ideia, com uma doutrina, com uma missão, sem termos casado com Cristo. sem experimentar Cristo vivendo em mim e mudando tudo em mim. O tempo todo. Então nossa mudança de caráter é a primeira questão. Nós colocamos algo no lugar de Cristo. E pode ser pregação, pode ser luz, pode ser conhecimento, pode ser reformas. E sabe como que isso fica claro às vezes? Quando a gente se encontra. E a gente se encontra e a nossa conversa, nos primeiros minutos de conversa já fica claro do que que está cheio o coração. Do que que a gente fala? Do passeio, dos passeios, da plantação, de tudo que é coisa. Menos de Cristo, menos da comunhão, o que ele fez na sua vida. Então, se tudo mais domina o nosso discurso, política, esporte, fofoca, olha aquele que fez isso, você viu aquilo e fala de tudo. mas você não tem um testemunho para soltar dos seus lábios para falar do que Cristo fez na sua vida essa semana? Da abundância do coração, fala a boca, diz Mateus 12, 34. Isso pode ser até idolatria, sabia? Porque o nosso lábio, o nosso pensamento, a nossa boca devia falar de Cristo o tempo todo. Então, o que é que Jesus Cristo está dizendo para nós hoje? Você pode ter encontrado verdades, como eu também. Podemos ter encontrado reformas, podemos estar envolvidos na pregação do Evangelho, podemos acreditar que pertencemos à igreja remanescente, podemos ser obreiros em tempo integral, no entanto, se eu não tenho a Cristo vivendo em mim e através de mim, eu não tenho vida. Estou morta. Eu vou fazer umas perguntas para você refletir. E a gente encerra com essas perguntas. Você demonstra o poder do cristianismo no dia a dia do seu lar? Sua conversação, maneira de se expressar, seu olhar, sua fisionomia, pensamentos e sentimentos são como os de Jesus? E os dos seus filhos? Demonstram esse poder do cristianismo também no dia a dia? se os outros observassem a sua vida, o seu casamento e os seus filhos por cinco dias consecutivos, sem você saber, o que é que eles iam ver? Você encontrou o poder? Ele já é seu? Já funcionou? Você já ensinou para os seus filhos como extrair esse poder de Cristo Jesus? Já ensinou eles a viverem cheios do poder do Espírito? Funciona mesmo? O tempo todo? E eu vou contar para vocês o que mudou a vida dessas duas dessas, dessas duas histórias. O que mudou a vida deles? E eu vou desafiar você a implementar na sua vida também. Essas duas coisas eles fizeram por noventa dias. Não é difícil. Não é nada que vocês não tenham ouvido. amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que significa que é dedicar a primeira hora do dia para Ele. E não é passar oito horas trabalhando e meia hora de manhã em comunhão. Não é isso. Está errada essa matemática. Se você quer passar oito horas, se a gente quer importar o estilo de trabalho do mundo que é oito horas por dia, o dia inteiro, então você tem que passar uma boa parte da madrugada inteira buscando ao Senhor. Senão fica desequilibrado. E a segunda coisa? Amar a tua esposa como a ti mesmo. Amar o teu esposo como a ti mesmo. Amar os teus filhos como a ti mesmo. Esse é o teu próximo, mais imediato. E aí busque ter a certeza de que os teus filhos, tua esposa, teu marido, possuem o caráter de Cristo o tempo todo. Se não possuem, essa é a sua missão. Olhe para o seu marido. Olhe agora para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Olhe para eles. De verdade, olhe. Ele é a sua missão. Ela é a sua missão. Os filhos são a sua missão. E eu quero que você use nessa semana ou na sua vida esse texto bíblico. seja pronto para ouvir a voz de Deus falando. Em cada momento de provação, você vai ouvir a voz de Deus. Seja pronto para ouvir. E ouvir significa atender. Tardio para falar as suas próprias palavras. Filtre tudo o que sair da sua boca pelo filtro de Jesus. E tardio em irar-se. Tardio em ser dominado pelos seus sentimentos. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tua esposa em segundo, teu marido e os teus filhos e você usar esse verso, Deus vai restaurar absolutamente tudo na nossa vida. E você vai ver um poder imenso na sua vida. Esse aqui para os homens. Para os homens, tá? Se o homem está empenhado em negócios que quase o privam inteiramente de sua participação na família, devia procurar outro emprego que não o impedisse de devotar algum tempo aos filhos. Se ele os negligencia, é infiel ao encargo que Deus lhe confiou. Mas todos nós aqui somos missionários, somos obreiros, não é qualquer emprego. Mas o texto continua. Seja qual for o caráter da sua atividade, não importa. Não é de tão grande importância que lhe sirva de desculpa para negligenciar a obra de educar e preparar seus filhos a fim de se conservarem no caminho do Senhor. É isso que Deus espera do sacerdote do lar. A sua missão está na sua família. Não troque isso por nada. Sabe o que é verdadeiro evangelismo? É você chegar nos portais do céu em família e dizer Senhor, está aqui a esposa que o Senhor me deu e os filhos que o Senhor me deu. Isso é o verdadeiro evangelismo. Porque famílias que chegam aos portais do céu e Cristo diz entra vinde famílias para quem Cristo diz isso elas puderam virar um mundo de cabeça para baixo e essas pessoas essas famílias puderam fazer o que nenhuma outra coisa é capaz de fazer nós lemos juntos. Então você quer pregar o evangelho? Foco na família busque o caráter de Deus para você para sua esposa para o seu marido e para os seus filhos esse é o nosso foco Deus nos abençoe eu coloquei essa imagem família primeiro depois o mundo o mundo está em pedaços mas a família também então que Deus nos ajude a sermos estes que colocam a Cristo em primeiro lugar família em primeiro lugar e depois o mundo tá bom? Deus nos abençoe a todos nós que possamos encontrar esse poder na nossa vida amém Deus nos abençoe Deus nos abençoe